Fala galera, beleza? Rodrigo Nara com mais um vídeo aqui da nossa série do ouro ao mestre no Arena of Velo Mais uma partida aí, dessa vez é de Arthur, guerreiro O cara foi logo picando o jungle ali O ADC, alguém pegou a Violet, mas eu não tô muito confiante não que ela ainda tá no nível bronze Pra eficiência do personagem Mas vamos ver o que dá pra fazer Vamos lá ver aqui o que vai dar pra gente fazer Vamos observar aqui na selva E vamos já aqui Beleza E volta aqui pra nossa lane Se for deal Agora acho que eu vou ter que voltar Vou voltar pra me recuperar Primeiro abate já foi, né? Espero continuar assim Olha lá, Zenith lá em cima Os enemies tem que prestar mais atenção, velho Ele tá demorando muito pra fazer jungle Demora muito pra fazer jungle Demora muito pra fazer jungle, ai, fodeu Esse negócio de ficar apanhando de tiquinho não vai dar muito certo Porra Fiquei muito avançado, velho Level zero Não Boa Ai, ferrou Caramba Me ferrou Geral É, pelo visto Nossa DC não joga bem Nossa DC é um bosta Eu espero tá errado, né? Mas, pelo que tudo indica Low Caralho, que misera chata da porra Vamos embora Vamos embora, gente Certo, vem Ops Deixa eu voltar aqui Eu não tô muito afim, não Nossa, velho Será que uma vai ser boa? Vamos ser o nosso Espero a gente conseguir fazer Ganhar a TF ali Nossa, velho O que eu tô achando difícil Nossa, velho A minha lenda que eu tô fazendo Meu papel tá sendo feito Nossa, velho Foram buscar em cima da torre Caralho Ataca a Violet Vem, Ryoma Insepe Foda aqui a minha ult Tá demorando muito pra carregar ainda Tô lá em cima dele ali Da um Não Não Ai, ferrou, velho Caralho Ganca neles, Enes Nossa, velho Tá difícil aí Volta, volta Não adianta não Volta Que merda, velho Lá em cima Descendo e tal Nosso Diego não tá conseguindo fazer as kills certinho Olha lá em cima Deu merda de novo Meu Deus Do céu Tá difícil de eu pegar esse Dimas, hein O mid já caiu Que bosta É mais pena Essa última que morre, né Vamos tentar fazer o jogo da gente Pra ver o que a gente consegue Apesar da gente ter dado 2 kills já Aí Nossa, velho Volta, gente Toda hora que tem 4 Nossa, velho O Mago controle aí no Mega SAT Todinha Acabava com isso Reais É Essa é daquelas Vai ser uma daquelas, né Aliás Tem gente aqui Não mata que eu já tô ligado Vou só segurar os Minion aqui Já era Caralho Tá foda, hein, velho Na moral mesmo Mais uma torre Nossa, velho A gente foi sozinha Pra cima de 2 Parabéns Joga pra caralho Eita O time todo separado Parabéns Essa daqui Não tem o que fazer, não Só sentar e chorar Não deu pra farmar Não deu pra nada Volta, velho Já era Caralho Caralho Eita Por isso que eu dei Porra, né Desenolantes É só sentar e chorar Pai Pai 18-3, velho Eles estão todos Por que será Que alguém demorou Pra começar a fazer Gank Começar a gankar Nas lanes Aí agora Fica chorando Alice trolla Amigão Nossa, Alice trolla Vai se Mano Não sei se dá Isso, sério Caralho Caralho Tá foda Essa, velho Na moral Dois dos três Que a gente fez Foi eu Nossa, mano Não sei como vai Não sei como vai Não sei como vai Pinta foda velho na moral mesmo Sem condições Sem condições mesmo Nossa velho A HP que eu deixei e o Zenzy ainda não conseguiu matar Nem ele nem a Violet Puta que pari Parabéns Joga pra caralho Pelo menos essa estrela aqui Já não vai ser tão perdida Porque ta perdido pra O trequinho que tem lá das 200 Tem que juntar 200 pontos Mas mesmo assim Se fosse vitória era um ponto a mais Um ponto mais perto ai pro diamante Eles só tão brincando Se eles quisessem avançar de uma vez Eles já tinham avançado já Eu não quero nem mais atacar Só tão brincando O Zenzy vai levar aqui a torre em baixo Nossa O missile foi feito E agora eu torcer Pra que o time deles comece a cair Comece a cair né Cale aqui Ah velho cadê o ADC mano Volta, volta Volta Volta, volta, volta Não adianta ai não Volta, camboia de puta Não Não velho Já era Não Caralho Seles que ficou viva Não Nossa velho Tá dando um Vai morrer pra torre Essa é só da só pra brincar mesmo Não tenho o que fazer mais não velho Na moral mesmo Isso dá até pra gente dar O Zenzy jogou pra caralho E olha que a maestria dele é alta A maestria dele é alta em A maestria com o personagem Nossa eles ainda estão com esperança Nossa Bora, bora, bora Pegaram Ah, agora eu não tenho o que fazer mais não Tem que sair levando por um Agora tem que sair levadinho por um Tem que sair levadinho por um Tira o abissal Volta alissa Tem que esperar o buff passar e começar a levadinho por um velho Nossa velha, olha a Alice ali mano Já era É, GG Easy Eu vou ficar parado, não vou insistir mais não Já era Loss Não, por que, Inseto A gente foi, ficou na mesma estrela Era pra gente estar um acima, né Vamos fazer o que? Nesse que dá pegar insetos Ainda peguei MVP Foda Então é isso galera, se você gostou do vídeo e não está inscrito no canal E se inscreve Deixa o seu like pra ajudar o canal a crescer Compartilha esse vídeo e até a próxima Fui